O que eu posso sentir? Olha aí, olha aí Olha aí Ah, meu f*** Não, não, não Oh, cara Eu sabia que se o Ricardo vira isso antes da gente Cabeça de um... Tem que pegar na minha cara que eu coloquei de televisão no seu... Seu rato Dá, sim Mas no amor Sou egoísta Eu não quero Olá Levanta ele Olha aí 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 O que vai acontecer aqui agora Meu Deus do... O desgraçado De novo Mãe Mãe Ai, mãe Ai Olha, família Parece que tem um tarefa que passou na minha fé Ai, mãe Sério Deixa eu ver Ai, eu... Maro .... Sim ega иса Isso Ela Marически Maricosa Ela Ela Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ah, ah, ah. Vai, 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 ah, ah, essa, moleque. Vai, 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 vai. Abulho, abulho é isso aí. É até ruim. Ah, nossa. O que é isso? 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 O que é isso?